Desculpa gente, eu não tinha ligado a minha gravação, agora eu liguei, né Marecão? Tá bom, então vamos voltar aqui, eu vou repetir o que eu falei porque isso vai ficar aí para a posteridade, tá? Claudio Coelho, eu empreendo no mercado desde 96, sempre trabalhando com agência digital, fui presidente da Associação Brasileira das Agências Digitais, sendo que até compartilhei o link aqui, que é o abradsp.com.br, alguns projetos que eu liderei, inclusive tem um guia de e-commerce, que é um extenso guia aí que fala de A a Z para quem quer entrar nesse mercado. Atualmente eu sou CEO da Best Marketing de Performance e da Super PME, que é uma rede de franquias de agência digital. E o mais importante, que vocês precisam saber, é o meu hobby, eu sou jipeiro com lama até a alma. Quando eu não estou trabalhando, é isso aqui que eu estou fazendo, eu, minha esposa, meus filhos, estamos fazendo trilha, estamos no meio da lama. Bom, guarda essa informação que a gente vai usar um pouquinho mais para frente nos exemplos que eu vou dar para vocês. Bom, vamos falar primeiro do ator principal da palestra, que é o Facebook, um pouquinho da influência do Facebook, alguns números. Com certeza a maioria de vocês está careca de saber disso, mas eu acho que vale a pena a gente registrar. Pensando no mundo, o impacto econômico que o Facebook gera é de 227 bilhões de dólares, gerando 4,5 milhões de empregos ao redor do mundo. No Brasil, já é um impacto de 10 bilhões de dólares, com 231 mil empregos. É lógico, aqui tudo a gente está falando de direto e indireto. Oito em cada dez brasileiros estão conectados no Facebook. Nós já somos 99 milhões de usuários ativos mensais. 89 milhões de usuários em dispositivos móveis. É bastante gente aí. Em média, por dia, a gente tem 6 bilhões de likes, de curtidas. 400 milhões de fotos compartilhadas entre 2005 e 2014. Aí algumas propriedades do Facebook. Quase 1,5 bilhões de usuários no Facebook. 800 milhões no Facebook Messenger, Instagram 400 milhões, WhatsApp 900 milhões. Falar nisso, o WhatsApp de todo mundo voltou ou só de alguns aí? O meu não voltou. Mas, mesmo assim, o WhatsApp ainda é menor que o Facebook. O que mais? Bom, 77% das pessoas são influenciadas por redes sociais na hora de tomar uma decisão de compra. E aqui uma diferença básica entre a mídia Facebook e a mídia Google. Quando a gente fala de Facebook, é uma mídia onde o usuário está se divertindo, se entretendo. Quando a gente fala de Google, normalmente ele tem uma intenção. Está pesquisando alguma coisa, quer saber sobre alguma coisa, comparar ou já tem uma intenção. Então, aqui ele busca alguma coisa e aqui no Facebook ele está se divertindo. Isso é importante para embasar o que a gente vai discutir ali na frente. Bom, mas eis o ponto. O Facebook é a globo do seu plano de mídia digital. Responsabilidade. Como é que a gente pode comprovar essa afirmação? Então, eu vou tentar comprovar isso para vocês através de algumas semelhanças na teoria. E na prática, entendendo como o consumidor interage com as mensagens dessas duas mídias. Bom, quando eu falo de Rede Globo, o que a gente está fazendo quando a gente está assistindo TV? Quando a gente está assistindo a novela, o jornal, o filme, a sessão da tarde, o Vale a Pena Ver de Novo, para quem acorda cedo, o Globo Rural, a Fórmula 1. A gente está se entretendo, a gente está se divertindo. E por que a Rede Globo é tão forte? Porque, como ela tem uma penetração muito grande, em 99% dos lares brasileiros, os anunciantes fazem os anúncios nos intervalos desses programas. E aí, vamos dar um exemplo. Eu estou assistindo a novela, vem o intervalo, a propaganda, e eu vejo lá uma água mineral mais leve. Isso, de alguma forma, faz sentido para mim, eu me interesso por aquilo. Ou poderia ser um carro, estou dando qualquer exemplo aqui. O que é que a gente não faz comumente? A gente não vê aquele produto, se interessa, desliga a televisão, pega o carro e corre para a condicionada para comprar o carro. A gente não corre para o mercado para comprar aquele produto. Por quê? Porque a gente não está em momento de compra. A gente foi impactado ali. E a gente toma conhecimento desse produto. E aí, com o passar do tempo, a hora que eu não estou mais me entretendo, a hora que eu tenho a real necessidade de comprar um produto que eu fui impactado, que fez sentido para mim, eu vou lá na concessionária, eu vou lá no mercado e compro. E agora, com a internet, e é muito comum, eu estou vendo, eu vejo essa propaganda, eu pego o meu celular, entro no Google, procuro, entro em qualquer canal de mídia, faço a minha busca e obtenho mais informações. É o cross-mídia que a gente está fazendo nesse momento. Então, na Globo funciona assim. Na Globo me desperta o meu interesse e depois eu tenho que usar, vamos falar, entre aspas, uma outra mídia, como se a mídia fosse a concessionária, como a mídia fosse o supermercado, para efetivar a compra. Então, como eu falei para vocês, a Rede Globo tem 99% da cobertura dos lares, então, tudo por qualquer lugar, a gente está vendo a Rede Globo. E quando a gente vai para o Facebook, eu não vejo muita diferença disso. Quando eu estou no Facebook, eu estou vendo a foto de alguém, eu estou postando informação, eu estou vendo piada, eu estou a favor ou contra a Dilma, eu estou fazendo de tudo, menos em tese, lá nessa mídia, buscando alguma coisa para comprar. E no Facebook, como na Globo, então, é o que eu estou falando de semelhanças, a gente tem grande concentração de audiência e uso para entretenimento. Então, por conta dessas duas afirmações aqui, constatações, que são realidades, eu consigo afirmar que o Facebook é a Globo do seu plano de mídia. Ele é tão importante como nas devidas proporções. Mas, de novo, uma coisa super importante, o consumidor está interagindo com essas mídias, está interagindo no Facebook, está interagindo na Globo e não está em momento de compra. Isso é muito importante. Então, quando alguém fala que já fez um teste no Facebook, investiu dinheiro, teve ROI negativo, ou ROI baixo, ou não deu certo, não pode deixar de lado de que as pessoas que estão lá não estão buscando nada para comprar, diferente do Google. Não estão em momento de compra. Mas, certamente, são mídias que influenciam, que fazem com que o supermercado, a concessionária, o e-commerce, qualquer outro meio, efetive uma venda. aí, deixa eu passar. Isso aqui é um mapa, na apresentação vai estar, depois eu posso achar o link de onde é que tem isso na internet, se vocês quiserem baixar, que é o poder de segmentação do Facebook. Depois, mais para frente, a gente vai falar em detalhes, mas eu consigo segmentar qualquer informação no Facebook, o local que a pessoa está, a idade, o sexo, existe agora uma parceria, parcerias Experian, junto com o Facebook, subindo todos os CPFs, então eu consigo, baseado em CPF, localizar algumas pessoas específicas, interesses, tem bastante coisa, mas a gente vai explorar isso lá na frente, na parte mais prática da apresentação. Mas, por conta desse mapa aqui, eu me atrevo a dizer que o Facebook, ele é mais, ele é a evolução da rede Globo na internet, porque ele tem um poder de segmentação que a Globo não nos permite. A gente sabe de ouvir dizer que existe um aparelhinho do Ibope em uma percentagem da população que fica lá ligado para ver onde é que é a minha edição de audiência, mas a Globo não consegue, com muita certeza, muito detalhamento, dizer que aquela mensagem que eu estou anunciando vai para tantas mulheres de tal idade, que gostam de tal produto, não consegue. O Facebook consegue isso. Então, destacando as devidas proporções, eu costumo dizer que o Facebook é a evolução da Globo na internet. Se a gente tivesse o mesmo tempo de mercado que tem a TV brasileira, a mesma penetração, se ela estivesse no mesmo range, se fossem duas TVs ou duas mídias de internet, o Facebook se destacaria em muito nesse sentido. Ok. Bom, aí uma outra parte para embasar a minha apresentação. Uma coisa importante, pessoal, até agora eu dei algumas informações, a gente constatou algumas coisas, mas eu não provei que o Facebook é a Globo num ponto de vista, num sentido de conversão, de Facebook vender pela internet, que é uma coisa que eu tenho experiência e que vende muito. Então, eu vou embasar um pouquinho aí no Facebook Ads e Google AdWords e mão dadas maximizando a conversão e para quebrar alguns mitos aí. Agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência recente. Vocês viram lá atrás que eu comentei que eu sou de Pero, né? Então, um belo dia eu estava no Facebook, tá? Eu estava vendo algumas fotos aqui, eu estava navegando, eu estava me entretendo, conversando com algum amigo, estava fazendo alguma coisa, mas não estava num momento de compra. e aí, alguma agência que estava interessada de vender essa bota impermeável da Nomad, traçou uma segmentação onde procurou alguém na minha idade, no meu sexo, com os meus interesses, que é o mundo off-road, por exemplo, meu tipo de viagem, tudo mais, e me impactou com o anúncio de uma bota impermeável. Eu vi aquela bota, eu estava lá no Facebook, me chamou a atenção, porque toda vez que eu vou fazer trilha, eu lamei o meu pé inteiro, eu cliquei em cima do anúncio, entrei no e-commerce para comprar essa bota, mas de repente, o meu amigo estava demorando para me responder o meu bate-papo, aqui, ele me chamou de volta. Cláudio, eu estou aqui de volta, então vamos voltar no assunto, e nesse momento, como eu não estava procurando a bota, eu simplesmente fui lá e fechei a janela do e-commerce, e acabei não comprando, efetuando a compra naquele momento, mas eu tomei conhecimento da existência desse produto ali no Facebook. Aí, isso foi durante a semana, chegou no final de semana, eu e minha esposa fomos fazer uma trilha, olha nós aqui, com jipe até a tampa de lama, e eis-me que eu meto o pé na lama, me ensopo inteiro, e fico nessa situação patética aqui, que é com sacolinha de plástico no pé para não molhar, que não funciona, isso lameia tudo. Na hora que eu passo por essa situação, o que eu penso? Eu falei, eu deveria ter comprado aquela bota impermeável, não, de hoje não passa, a hora que eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar aquela bota. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, onde é que eu entro para buscar aquela bota? No Google. Alguém entraria no Facebook para falar, o Facebook tem busca? Não tem. Então, eu entro no Google, escrevo aqui bota impermeável, acho o modelo, clico, entro e compro. aí eu pergunto, quem gerou essa venda? Qual mídia foi responsável por eu comprar essa venda? Então, vamos ficar com essa pergunta no ar e eu vou fazer uma analogia aqui para vocês da seleção brasileira e modelos de atribuição, que é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala de seleção brasileira, então a gente tem aqui a seleção brasileira, mas é comum hoje a gente jogar a responsabilidade da conversão ou do gol para um cara, esse rapazinho aqui que se chama Neymar. Mas vocês concordam que quando a gente tem um jogo tem alguém que arma jogada, tem alguém que passa a bola, deixa no pé do Neymar e ele faz o gol. Esses outros jogadores não são importantes. Sim, o Neymar faz toda a diferença na seleção, por isso que está essa draga terrível. Mas isso acontece também, essa questão que é essa analogia que eu faço com a seleção, no nosso âmbito de marketing digital. Então, eu tenho uma seleção de canais de mídia, eu posso fazer a minha campanha objetivando a conversão com e-mail marketing, com mídia display, com Facebook, com Google Shopping, com AdWords, com afiliados, com Bing, com Parador. Só que no final do dia, todo mundo está falando de quem? Do Neymar, do Google. Então, nessa seleção de mídia, o cara que faz o gol, o cara que é acionado com quem tem uma intenção, é o Google AdWords, na grande maioria dos casos. E aí, eu pergunto de novo, o Facebook, que me mostrou o produto, que me despertou o interesse lá atrás, não tem peso nenhum, o crédito é todo o Google, infelizmente, o mercado brasileiro, 99% dos gestores e-commerce, das agências, dão crédito para o Google. e esquecem das outras mídias. E aí, acaba criando uma visão míope do mercado, com mitos como Facebook só serve para branding. Facebook só serve para aumentar a fã da sua fanpage. Facebook não converte. Quantos de vocês já ouviram isso tudo que eu estou falando para vocês? É muito comum, toda vez que a gente chega em um cliente novo, a gente vai fazer um planejamento de mídia, por canais, por bud. É comum o cliente falar, olha, Claudio, tudo menos Facebook. Mas por que Facebook não? Não converte. A gente já testou mil vezes, de mil formas diferentes e nunca converte. O ROI é sempre negativo, é 1.1, quando muito, 2. mas o Google não, o Google converte bem, vamos pôr todo o nosso budget no Google. Então, o que acontece, gente? O Facebook, com algumas exceções, por exemplo, mercado de moda, o Facebook converte muito de maneira direta. A pessoa está lá no Facebook, não está em momento de compra, vê um sapato ou vê um vestido, clica, entra e compra. É comum o mercado de moda vender no Facebook. Mas outros mercados é muito comum o interesse ser despertado no Facebook, a pessoa clicar, entrar, não comprar, porque não estava no momento de compra. E aí, quando decide comprar, você não entra no Facebook de novo, você entra no Google e compra. Então, o Facebook converte bastante, mas como conversão assistida. e se a gente não leva isso em consideração, a gente vai sempre ter essa impressão de que é uma mídia que não converte. De novo, a Rede Globo converte diretamente? Diretamente, não. A gente vê o anúncio na Globo, se interessa, pesquisa na internet, quando decide comprar, eu vou lá no supermercado que tem um produto. no Facebook é a mesma coisa. Então, eu pergunto de novo, o Facebook pode gerar vendas no meu canal de e-commerce ou o melhor canal é mesmo o Google? É uma união de mídias, eu não consigo ter todo esse poder que eu estou falando só com o Facebook, mas o Google também me gera muita venda oriunda de Facebook. aqui tem um gráfico interessante para mostrar para vocês. Bom, aqui funções do Facebook, então gerar vendas, aumentar vendas offline, promover iniciativa, app, evento e a parte de reconhecimento de marca. Mas olha, primeiro ponto que está aqui, gerar vendas online, ajudar outras mídias a converterem. Aqui tem uma informação interessante que é qual a faixa etária que mais interage em cada indústria. De acordo com a faixa etária, então vocês vão ver aqui, a juventude de 18 a 24 anos está mais convertendo, está mais comprando, buscando o segmento de tecnologia. Quando eu vou para uma faixa etária mais de 55 anos ou entre 45 e 54 anos, olha o que eu tenho aqui, viagem, por exemplo, ou bebidas. Então, uma classe mais madura e aí está mais ligada à alimentação, moda, por exemplo, cuidados pessoais. Isso a gente só consegue saber com o Facebook. No Google eu não consigo ter esse tipo de informação na hora de criar a minha campanha. No Facebook eu consigo. Como de novo, na Globo eu não consigo ter esse tipo de informação. Bom, mas como resolver essa questão, essa miopia que a gente tem em relação ao Facebook? Então, existe um conceito que se chama atribuição, modelos de atribuição. E o que é atribuição? A prática de a gente determinar um valor parcial para cada mídia ou para cada touchpoint aqui no caso, ou jogador, durante o caminho dele, do consumidor até a conversão que é o Google. Então, a gente determina pesos. Então, o Facebook me ajudou a converter, o email marketing que eu mandei para a base me ajudou a conversar, ele tem um peso. Então, na hora de eu fazer o reinvestimento no mês seguinte, eu vou olhar esse caminho e vou pôr mais ou menos dinheiro em determinadas mídias. Como é que funciona isso? Então, a atribuição ideal nos ajuda a determinar onde investir e quanto gastar. Porque, normalmente, hoje, a maioria dos gestores de mídia põe todo o dinheiro no Google. Mas, se eu ponho um pouco de dinheiro no Facebook e ele me ajuda o Google a converter mais, quanto mais eu retroalimento esse ciclo, mais conversão eu vou ter no Google, por exemplo. Então, a gente, quando faz campanha, a gente usa alguns modelos de atribuição, vou passar rapidinho para vocês. deixa eu passar aqui. Aqui, só lembrando se o Facebook converte mesmo ou não. Então, eu só vi a bota porque eu estava no Facebook. O Neymar, que é o nosso Google Convert, mas porque o Facebook me ajudou, por exemplo, ou os outros jogadores. Vamos lá. Então, alguns modelos de atribuição. O que é isso? eu posso considerar hoje o mercado, quando considera que o Google é o grande convertidor, ele usa o last click. O mercado, quando usa esse tipo de modelo de atribuição, o último click, o last click, está considerando que para ele importa a mídia que gerou o último click. Esse aqui é o que grande parte do mercado faz. Mas eu posso também falar que é preferencialmente o último. então o último tem um valor maior e os menores, os que são antes do último, de uma maneira proporcional, recebem um valor também. Eu posso dividir de maneira igual. Para mim, todo click é importante. Clicou, ele é importante, ele recebe o mesmo peso e lá na frente a readequação de budget. Eu posso falar que é preferencialmente o primeiro. Aqui é o caso, por exemplo, de uma empresa de real estate que vende imóveis, uma construtora, por exemplo. A construtora importa para ela onde a pessoa viu a primeira vez. Se foi na TV ou se foi no e-mail marketing, no Google, no Facebook, é isso que importa. Porque você não vai comprar um apartamento pela internet. Você pode negociar, você pode fazer tudo, mas a compra você tem que ir lá pessoalmente e assinar o contrato. Então, por exemplo, nesse mercado, normalmente é comum usar que o primeiro clique é o que vale mais. Então, é preferencialmente o primeiro ou só o primeiro clique também. E aí, a gente tem um outro modelo de atribuição que a gente comumente usa quando faz investimentos em Google e Facebook que é o modelo que a gente chama de U-shaped. Então, a gente fala que 40% do primeiro clique a gente dá para... Desculpa. O primeiro clique recebe 40%, 40% vai para o último clique e os 20% são divididos de maneira igual, proporcional nas mídias do meio. Então, normalmente você tem o primeiro clique aqui no Facebook, aí você navega no retarget, você vai no GDN, você vai em display, comparadores, decide comprar, entra no Google e compra. A maioria dos clientes que a gente trabalha, a gente trabalha dessa forma quando eu tenho esse canal, esses dois canais trabalhando. E uma informação importante, há um tempo atrás a gente atendeu três grandes players do segmento de e-commerce para calçados e aí, antes da gente implantar um modelo de atribuição, 90% do budget deles era destinado ao Google e só 10% ao Facebook. A partir do momento que a gente começou a medir usando um modelo como esse, as vendas aumentaram tanto em relação de uma mídia para outra, a gente conseguiu ver o quanto o Facebook azul do Google a converter que depois de um tempo a relação deixou de ser 90-10 e passou a ser 40% em Facebook e 60% em Google. Vocês devem estar pensando, nossa, mas onde é que eu vejo isso? Como é que eu faço isso? Hoje existem plataformas que te permitem trabalhar com o modelo de atribuição ou o próprio Google Analytics que você consegue configurar para você enxergar o peso de cada uma das mídias. Ok? Bom, isso tudo que eu passei para vocês, gente, era para conceituar o porquê eu acredito piamente e tenho grandes experiências com os clientes aqui da Vest que o Facebook é a globo do seu plano de mídia e porquê que ele converte e muito. A gente só consegue ter essa certeza porque a gente enxerga isso, a gente tem tecnologia, a gente faz uma completa configuração das nossas campanhas e eu vou dar alguns exemplos para vocês ali na frente que permitem que a gente enxergue o que a maioria do mercado não enxerga. Então, quando eu tenho muito cliente aqui, quando chega aqui e fala, não, minha outra agência falava que o Facebook não convertia. é porque ela não tinha essa expertise ou não tinha tecnologia para enxergar a conversão do Facebook. Então, quando a gente tem o Google Analytics muito bem configurado e tem prática disso nos modelos de atribuição, a gente consegue enxergar enquanto se eu olhar isoladamente só o Facebook, sim, o ROI vai dar negativo, mas se eu vejo o caminho que o usuário faz, ele entra no Facebook, depois ele entra no GDN, depois ele volta em meu marketing, vai no Google Shopping, depois vai no Google, hoje tem ferramentas e o Google Analytics permite ver esse caminho, aí você vai ver o quanto é o ROI de Facebook ajudando na conversão do Google, por exemplo. Tá bom? Espero ter comprovado para vocês que é possível ver um valor maior do Facebook que não só branding, tá? Mas eu vou agora apresentar algumas boas práticas para campanha de Facebook para ilustrar aí uma o dia a dia de uma campanha de Facebook que difere um pouco de uma campanha de Google, tá? Não só pela questão das palavras-chave que a gente não tem. Bom, então como eu falei para vocês, a gente consegue segmentar muito no Facebook, né? Então, a gente consegue usar públicos básicos do Facebook e encontrar os seus primeiros clientes, por exemplo. Vocês podem filtrar por categoria, por característica ampla, como mulheres que moram no Brasil ou bem específicas, mulheres de 45 a 50 anos que gostam de viajar, que moram em Curitiba, por exemplo, né? Que gostem de viajar e curtem esse tipo de assunto, né? Então, assim, eu consigo detalhar uma campanha num grau assim, muito grande ao ponto de quando eu for executar minha campanha, eu tenho uma assertividade muito maior em relação ao meu objetivo, que é a venda, ou podia ser brand, ou podia ser o curtir uma página, por exemplo. Então, o que é importante? Primeiro, vocês estudarem bem o público de vocês, criando mensagens específicas para ele. Pensem que, vamos pensar que eu estou vendendo um game de Xbox, tá? Eu estou com 41 anos e eu tenho o meu time aqui, alguém que tenha 25 anos. A propensão, a chance de eu comprar é muito menor do que o Roger que trabalha aqui e tem 25 anos. Então, na hora que eu for criar uma campanha, eu tenho que segmentar, criar uma campanha para o Roger, criar uma campanha para o Claudio e eu vou pagar mais para aparecer meu anúncio para aparecer para o Roger do que para aparecer para o Claudio, por exemplo. Então, eu posso tentar pensar que tipo de página o meu público curte, o que atrai ele, como é que eu vou falar com ele, se eu vou, aqui, por exemplo, tratando de conteúdo, se eu vou ser mais descontraído, se eu vou ser mais formal, as minhas peças vão ser mais engraçadas ou menos, se eu vou ser mais filosófico, né? Uma outra coisa que é importante, a hora que eu for fazer um anúncio, testar de três a cinco criativos com a mesma mensagem e fotos diferentes. O Facebook, diferente do Google, quanto mais eu troco os meus anúncios, maior é a minha conversão. No Google, quanto mais tempo eu tenho os meus anúncios, vou falar em tese, melhor eles performam. No Facebook, eu tenho que testar bastante isso, por exemplo. Bom, e aí, aqui, tem muita coisa para segmentar em relação a geolocalização, etnia, ocupação. Agora, o que eu comentei no começo sobre os CPFs, a Serasa Experian, hoje você consegue colocar uma base de CPF e identificar esses usuários aqui no Facebook, por exemplo. Tá bom? aqui é o nosso funil de estratégia no Facebook. Então, como é que funciona esse funil? Quanto maior a minha base aqui, quanto mais larga aqui o topo da minha pirâmide, mais pessoas eu tenho. Então, se eu criar uma campanha baseada em interesses, eu tenho bastante gente. Se eu trabalhar com lookalike, lookalike é uma configuração que você faz na sua campanha, falando que quer falar, você quer mostrar o seu anúncio para um percentual de pessoas que se parecem com essas pessoas aqui que você setou como interesse. Então, eu tenho uma base já um pouco menor, um pouco mais assertiva. Eu posso trabalhar com custom audience. O que é custom audience? Eu posso pegar uma base de email marketing, uma base de CPF, uma base de usuários do Facebook, subir na minha campanha e falar que eu só quero falar com esse público ou para esse público eu falo com esse tipo de anúncio. Se não é esse público, o anúncio é diferente. Eu tenho também, e aí mais reduzido ainda, nessa ponta da pirâmide, é o WCA, que é o website custom audience. Eu posso ver, falar com pessoas que passaram em determinadas páginas no meu website, que abandonaram o carrinho e falar de uma maneira diferente, por exemplo. Então, são etapas a se considerar quando você prepara a sua campanha. Mas vamos dar alguns exemplos práticos disso. Então, se eu falar de custom audience, eu posso falar o seguinte, eu quero mostrar um anúncio para todo mundo que fez cadastro e não comprou nos últimos 30 dias. Ou, só para quem comprou nos últimos 30 dias. Então, você que comprou, aproveite agora que a segunda peça tem 50% de desconto. Esse anúncio vai aparecer só para essas pessoas. Ou, compradores do segundo mês até o sexto mês retroativo. Compradores de três meses até seis meses retroativo. Compradores do site em geral. Ou seja, eu consigo criar várias linhas de segmentação com o público que eu já tenho em contato. com o público que eu já tenho a base. Quando eu vou para o website custom audience, eu posso falar, por exemplo, quem passou por uma determinada página, quem passou somente pela categoria de calçados, quem passou somente pelos produtos que são botas. Quando eu vou para a lookalike, lookalike funciona assim, eu sempre falo um percentual da base maior de interesses como eu eu estava mostrando aqui nessa tela. Então, pensa que aqui eu tenho 100 milhões de pessoas, eu vou falar que eu quero falar com 1% delas. Ou seja, com 1 milhão de pessoas, com 3%, com 3 milhões. a chance de eu ser mais assertivo é maior. Então, o lookalike, quanto menor o percentual, menor é o alcance e maior é a assertividade. Então, a gente sugere trabalhar com o público de 1 a 3%, dependendo da performance do mesmo. Então, vocês vão fazer um lookalike de 1%, vamos ver como é que performa, se for bom, ok, se não for, aumenta um pouquinho o percentual e o Facebook vai buscar pessoas que se parecem com essas que têm esse determinado comportamento para entregar a peça de vocês. Ok? Agora é a hora da água. Vou pedir 3 segundos. Pronto. Eu vou passar um link para vocês que é super importante que não é no caso só de Facebook. Está no chat aqui. É um link do próprio Google Analytics que vocês usam para criar UTMs. O que é uma UTM? É uma forma de você identificar no Analytics a origem daquela mídia. Então, o que vocês fazem? Vocês vão entrar com o endereço do e-commerce de vocês, depois vocês vão falar a origem da campanha. Então, é do Google, é do Facebook, é de e-mail marketing, a mídia que for que vocês estão usando. E aí, que tipo de mídia? É CPC? É texto? Então, se a gente está falando de Facebook, a gente vai por CPC, Google pode ser CPC, se for de SEO, eu posso falar que é, criar que o nome é, sei lá, conteúdo dinâmico, né? Então, posso falar que é um banner e assim vai. Isso aqui é muito importante, gente, para traquear a origem da conversão de vocês. Tem a ver com as práticas que eu estava falando ali para modelo de atribuição. porque tem muita gente que investe em Facebook e depois fala que o Facebook não deu retorno, a hora que entra no Analytics, está lá, Google, 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 mas ninguém traqueou, ninguém fez uma UTM como essa, que é uma coisa muito simples, vocês vão ver no link que eu passei para vocês, e aí basta colocar isso no Facebook, é tipo um computador, ele gera tipo um computador que a hora que vocês configurarem no Analytics de vocês, vocês vão ver dentro daquela conversão toda, o que veio de Google, o que veio de Facebook e tudo mais. Então, isso aqui é uma prática importante para vocês trabalharem. Outra coisa importante, Couchwork, trabalhem sempre com Couchwork do tipo compra já, saiba mais, coleção 2016, parcele em três vezes, em dez vezes, promoção, últimas unidades, você tem que sempre chamar a atenção do usuário, aquele bannerzinho chapadão com o seu produto, com o preço, normalmente passa despercebido, então é sempre muito bom colocar um call to action, que pode parecer uma coisa benção, mas dá uma taxa de conversão muito maior do que você só colocar a imagem do seu produto. você tem que instigar o usuário a clicar naquele seu banner. Outra coisa super importante, vocês já têm um site mobile ou responsivo, pensam, responsivo, pensem que no final de semana é a hora que está todo mundo no celular, não está mais no desktop. Então, na campanha de vocês, acho que vale bastante a pena aumentar o budget para o final de semana, na hora do bid de vocês para mobile, aí você tem uma chance grande de aumentar a sua conversão, porque aquele público que está de segunda a sexta com vocês no site usando o desktop, no final de semana não vai estar no desktop, vai estar no celular. E de novo, gente, provavelmente tem muita gente aqui que está muito acostumada com o Facebook, mas naquela, o Facebook é para aumentar fãs, já aumentei muito meus fãs, eu também aqui, já aumentei muito, mas como uma agência de marketing de performance, eu estou um pouco me ligando para a quantidade de fãs, a minha preocupação aqui é venda, então usem o Facebook com esse foco de conversão. E aí, uma outra dica, essa para mim é mais importante, é testem absolutamente tudo. Se eu chegar aqui com uma receitinha de bolo, de o que vocês têm que fazer para ser bem sucedido do Google AdWords, eu vou editar, eu vou mandar, vocês vão seguir e vão ser bem sucedidos. No Facebook, não tem passo a passo. No Facebook, o que eu falar para vocês, pode ser que para um funcione e o outro que fez igualzinho, não funcione, porque nós estamos falando de comportamentos diferentes, das pessoas, os produtos, então, o Facebook é teste, é puro teste. A todo momento vocês têm que estar testando. E aí, é testar a quantidade de criativos, é testar os textos, é testar o Couture Action, é testar o CPC, o CPM, é testar o tipo de conversão, nesse momento, esse tipo de anúncio é melhor para cadastro, esse tipo de anúncio é melhor para conversão. Então, teste é tudo. E aí, uma coisa importante é como é que funciona o leilão no Facebook. Então, quando você compra um anúncio no Facebook, o preço que você paga, ele leva em conta o seguinte, a concorrência entre os anunciantes pelo mesmo público, quantas pessoas, quantas empresas estão querendo vender para o mesmo cara que você quer vender, tá? qual relevante é o seu anúncio para aquele público e a probabilidade que as pessoas tomem algum tipo de ação depois de ver o seu anúncio, tipo, clicando no site ou fazendo uma compra. Então, o lance mais alto, quando tem muita concorrência, o lance mais alto é o que vai ganhar mais impressões, tá? É assim que o que o Facebook determina. E aí, vocês vão me perguntar, putz, Claudio, mas no Facebook tem CPM, CPC, OCPM, qual que é mais adequado? Eu vou dar uma sugestão aqui, que a gente vem vendo se desempenhar bem nos nossos clientes, mas, de novo, gente, não é receita de bolo. Vocês podem fazer isso daqui e o resultado ser totalmente ao contrário. Então, quando a gente fala de CPM, ele é normalmente um tipo de anúncio, um tipo, um meio que a gente usa para otimizar as impressões, quando eu quero ter um volume grande. CPC é um lance mais otimizado para clique. Aí tem OCPM, que é otimizado para a conversão, pensando em visitas e compras no site. Então, o lance mais recomendado para quem quer medir resultados, quer descobrir se o Facebook converte ou não, é o CPM otimizado, que é o que a gente chama de OCPM. Bom, gente, isso aqui são algumas boas práticas. Agora, eu vou encaminhando para terminar e abrir o espaço para algumas perguntas. E eu vou compartilhar com vocês agora um outro link, que eu não quis pôr na apresentação para não tomar muito tempo, que tem vários cases de sucesso do Facebook pensando em conversão em vendas. É esse link que eu acabei de colocar, é do próprio Facebook, ali tem alguns clientes que a gente atende, mas tem vários outros do mercado. Eu acho que vale a pena vocês avaliarem, porque tem estratégia de tudo, tem para custom audiencing, tem para WCA, tem para mobile, tem de tudo nesse sentido. Tá bom? Então, é isso, eu agradeço a presença de vocês. Quem tiver, eu vou deixar na última tela, tem os meus contatos, quem tiver dúvidas nesses oito minutos, a gente tenta responder por aqui, senão vocês podem me mandar por e-mail. Se tiver interesse em conhecer um pouquinho nosso trabalho, a gente faz toda a parte de gestão de campanhas de AdWords, Facebook Ads, e-mail marketing, otimização em SEO e outros serviços de marketing digital, e temos a Super PME também, que é uma rede de franquias de agência digital. Agradeço o tempo de vocês. Estou aberto para perguntas. Lembra que o meu e-mail aqui é cláudio.com.br, não é BR, tá bom? Tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou respondendo pergunta, pergunta. Cláudio, o Henrique Luiz aqui. Cláudio, estamos iniciando um novo e-commerce. Quais ferramentas de análise de atribuição você recomenda além do Google Analytics? Qual seria a primeira propaganda a fazer? Isso aqui eu não entendi, mas vamos lá. As ferramentas, hoje você se resolve bem com o Analytics. tem a versão que é o Analytics Premium que não é caro e te dá um pouquinho mais de funcionalidade. A gente usa aqui na BES hoje uma plataforma de Bidmanage que chama Kensho que além de ter vários outros recursos de negativação de palavras-save, de criação de anúncios em massa, também tem modelo de atribuição. Então, quando os nossos clientes a gente compartilha essa tecnologia e vocês podem fazer o uso desses modelos. Mas eu sei que tem uma ferramenta que é da própria Ignition One que faz essa parte de Bidmanage também e tem a parte de atribuição. A Rakuten Marketing tem uma ferramenta de atribuição também. Eu acho que uma busca no Google ou um e-mail para mim e depois eu posso com calma passar essas informações para vocês. Henrique Luiz, qual seria a primeira propaganda a fazer? Cara, eu não penso na primeira propaganda, eu penso em um plano. Primeiro entender claramente o seu público-alvo, onde ele está, o que ele gosta, o que ele faz, o que seus concorrentes fazem já para ele, porque o concorrente se está dando certo ele já deve ter errado bastante. Então, primeiro fazer um planejamento de mídia adequado a cada um desses públicos e budget para então começar os seus testes. Mas depende muito do seu produto, mas pense sempre na minha opinião em Facebook e Google. O Google é indispensável, vai o Neymar, fazer o gol. Mas para a bola chegar até no pé do Neymar, tem um caminho. E eu acredito bastante que o Facebook possa ajudar essa bola a acelerar o processo. Andrea Falão, Google Trends pode ser uma boa ferramenta? Sim, Google Trends te dá muito insight. E tem o Google Trends, tem o SM Rush, SM Rush, SM Rush, que tem uma, eu estou colocando aqui, vocês depois procuram, que tem uma versão free e também tem uma versão paga, que não é muito cara, mas apesar do dólar. Então, que te dá, então por exemplo, ele te dá sugestões de palavras-chave, você coloca o site do seu concorrente e ele te fala muita coisa sobre o seu concorrente, que tipo de palavra, que grupos que ele está usando, por exemplo. Mas é mais focado em link patrocinado, aqui não é tanto Facebook. Tá bom? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Temos mais quatro minutos. Tudo que eu passei hoje, pessoal, vai estar disponível depois de um tempo, eu não sei quanto tempo, gravado no site da Comercio Brasil. Então, vocês vão poder ver e rever. Ok? Bom, Edmilson Malesk, quando colocamos banners em anúncios, qual a melhor forma de abordagem? Utilizar mais coloridos ou mais cleans? Depende do seu produto, Edmilson, não tem uma... Depende do seu produto e depende do seu público. Então, vamos dar um exemplo. Se você colocar, se vai falando com um público mais velho, a letra muito miudinha ou aquele ambiente, aquele banner muito poluído, é um tipo de banner que não atrai muito público mais velho, porque não enxerga direito, que gosta de ser mais objetivo, por exemplo. Existe uma média mínima para se enviar o email marketing? Não sei se essa média mínima está falando de quantidades ou não. Existem taxas de conversão de email marketing. Normalmente, costumam ser altas, porque em tese é uma base altamente segmentada, ou seja, fala com esse público. Então, quando a gente fala de conversão no e-commerce, se a gente falar de uma taxa de conversão de 0,5 é muito bom. 0,2 é bom. Email marketing chega a dar uma taxa de conversão de 1%, de 2%. Então, é uma mídia que bem segmentada e bem trabalhada pode trazer bastante conversão para vocês. Vamos lá. perguntar a Karen. Você sugere campanhas que usam mais de uma rede social? Por exemplo, Facebook, Instagram? Sim. Lembra na parte de UTM que eu mandei o link para vocês? Ali eu vou traquear a campanha de mídia que eu pago e campanha que eu não pago. Pode ser o Instagram, pode ser o meu blog, pode estar o post orgânico do Facebook. Então, todas as mídias combinadas ajudam porque eu estou, mesmo que eu estou trabalhando com o Instagram e eu não estou impulsionando, alguém pode ver ali, clicar, despertar o interesse e me ajudar a converter no Google, por exemplo. Tá bom? Sandra Cristina, conhecendo o meu público, eu pretendo fazer algumas pesquisas de interesse e satisfação. Eu consigo fazer isso através do Facebook, consegue, você pode usar alguns sistemas de pesquisa como o Server Monkey, por exemplo, criar pesquisa e divulgar no Facebook, pagando ou não. Tá? Lógico, pagando, você vai ter um destaque maior e mais gente responder na sua pesquisa. Tá bom? Gente, eu vou encerrar por aqui, então fica o meu contato, claudio.com.brc tem meu celular, tem meu telefone e aí, quem quiser perguntar alguma coisa, eu ligar, eu fico inteira à disposição. Tá bom? Pessoal, agradeço bastante e, Claudio, agora é só finalizar a gravação. Ok, eu vou finalizar a gravação aqui. Deixa eu ver. Finalizar. a gravação aqui. A gravação aqui. A gravação aqui. A gravação aqui. Obrigado.